Fala aí galera, aqui tá falando aqui, eu sou o Ink Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas só que é a temporada 6 de PKXD E nessa temporada estamos aqui na praia, poxa, relaxa meu conselho Tem um tempo estranho aqui, não posso abrir nenhuma ideia, mas deixa o like e inscreve no canal e ativa o sininho Que eu tô louco mano, caramba, finalmente a centralizante chegou O episódio não vai ser bem simples, não vai ser muito grande, mas a gente vai lá no pet shop e vê se tem alguma coisa lá Caramba, as férias chegaram, e mano, eu tô muito feliz, então deixa o like e inscreve no canal, eu vou chegar na média de 20, bora Tem nada, mano, mano, esse pet eu não tô achando que não tem pet não, viu, deixa eu ver aqui Não tem pet, cara Não, mano, que saco, não tem nenhum pet Tem pet não, hein, não tem pet galera, eu acho Não tem pet mesmo Deixa eu ver aqui A casa balada Pacote da casa da Pink pack O hello kit Não tem muita coisa não Oh, mas tem muita coisa boa e maneira, viu, tipo Só tem poucos itens e também tem um passo de medo Vamos fazer algumas missões Eu tô muito ansioso E vamos lá Caramba, tudo rapaziada, cara Tudo tranquilo, né, mano Temos a nossa muscula Essa aqui são os itens que eu peguei, realmente Eu não tenho muitos itens, vamos lá Ah, vamos pegar E a musiquinha tá legal, viu Mano, isso daqui tá pirado Eu acho, mano Quando acabar esse evento A gente vai ter a mochila pra guardar alguma coisa Eu não sei se a gente vai ficar com essa mochila Com todas as coisas que eu pecar cheguei Eu acho que essa mochila vai sair uma hora Quando acabar esse evento Eu acho que essa mochila vai sair, eu acho Eu tô achando Mano, isso daqui Ficou muito bom As bolhas mudaram Tem um item diferente Ou poderia ter missões, né Miss por mim Se a gente conseguir coletar isso daqui, ó Não, legal Ó Tem uma concha, eu acho Daquela concha Que legal, mano E também Embaixo Tem coisa Eu vou fazer aquele bug lá Vou fazer aquele bug Vem lá embaixo O que que tem, né Galera Tá, o robôzinho não mudou nada, mano O robôzinho não mudou nada, cara Agora deixou eu triste, viu Porque o robôzinho sempre muda Em todas as atualizações O PK-XD Tá Mano, eu tô achando que isso As frutas, elas estão Que legal? Puxa Tá, o robôzinho, gente Mentira Isso não tem No PK-XD Eu acho muito legal Temos cocos Achei muito bacana Cara, que legal, mano Tá, vamos voltar agora Mano Eu vou ver embaixo O que que tem embaixo Do lugar Mas, mano Temos mochilas Isso é muito bom, cara Sempre que vem a mochilas Sempre que vem a mochilinha Uma mochilinha Essa comunidade De PK-XD Pegamos moedinhas Eu tô juntando As moedas pra Pra fazer um tempo Vamos ver se aquele bug Não foi removido Se aquele bug Não foi removido Eu vou estar com muita raiva Meu Deus Ih, rapaz Acho que é Ah, o bug não foi removido Uhul Legal, mano Caramba Ficou muito bonito, mano Eu vou ficar aqui Então, galera Se tiver gostado Se inscreve no canal Pera aí Pega aí, mafio Não A gente tá na rapaziada Tudo de boa Tô tranquilo O que é isso, mano? É isso O bug aqui Da Harvard Tá Então, galera Vou ficar com esse vídeo aqui Lindo, maravilhoso Vou tomar meu coquinho Lindo Se inscreve no canal E até o próximo episódio E aí E aí E aí Tchau.